Ladies and gentlemen, the show time, ao vivo, tô com a colinha aqui tá gente, essa vozinha de mel grave e agudo, vou chegar lá, calma, oi, som, beleza? Legal, legal, beleza, é boa noite, pessoal da equipe OnTrack Boiler Room ao vivo, quero mandar um abraço aí pro pessoal que já tá online com a gente aí participando, um abraço especial, é os nossos patrocinadores, deixa eu pôr minha cola aqui mais pertinho aqui né gente, cê já viu, Hung Beer, Jornal Notícias de Contagem, Toro Beer, tamo junto em Toro Beer, Soul Set Musical, Espeteria do Filé e Top Cana, vamo que vamo, e o grande apoio do Adael Nestor, my friend, let's all begin! E aí King C, valeu demais o seu convite pra participar do OnTrack Boiler Room, super live que tá rolando direto, aí galera tá participando, vários convidados importantíssimos da cena, da música eletrônica, da Belo Horizonte e acredito também que em Minas, né? Vamos lá então, curtir o som, eu vou fazer um som aqui agora que eu rolava lá no Fantasy, inclusive começando com a abertura da casa, saudade demais, viu? Bom track, Boiler Room, valeu! Valeu, DJ King C, pelo convite, super honra, hein? Todo mundo ligado, vamo lançar! Essa aí era a abertura do Clube Fantasy, dentro de 90! Apresentando aqui, eu sou DJ Blau, toquei na casa por 6 anos, de 93 a 99, com o DJ Paulinho, da Pogê, e logo em seguida, DJ Edu Lopes. Clube Fantasy! E aí 99 pra giros! Onde o DJ tem o fã de novo, o DJ Resident, junto a Místico Vê Daniel, vamo curtir! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I don't believe in you, or what you say you do I will not find this deal, do not care how you feel Don't want eternity, don't want this ecstasy Don't want you carefully, so please set me free I will get you, you won't get me If there's a ghost in your mind, call the old man If there's a devil in your dreams, call the old man If there's a ghost in your dreams, call the old man If there's a witch on the hill, call the old man 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 Yeah, participa do chat aí Convide a galera pra participar com a gente Curtir esse som com a gente aí On track, party room É, de arrepiar hein Amigo, vamos lá FANTASY Começando aí com o NETSBAR SEMENADEL If a girl walks in, call the name of my heart I turn and run away Every day we're more than light astray It's hard to be lucky in love Open fire 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 Música 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 DANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDAND O que é isso? 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 E aí 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 E aí